Jolum Materigais de Construção é fábrica de laje e aqui tem tudo para você que vai construir, ampliar ou quem sabe reformar a sua casa ou o escritório. E aqui tem ofertas incríveis. Olha só essa primeira super oferta. Para amanhã tem MOP para limpeza por apenas R$ 63,90. Só R$ 63,90. É oferta válida para amanhã para quem vier para a loja e falar que viu a promoção aqui na TV. Mais uma super oferta é a torneira elétrica da Lorenzetti de R$ 109,00 por apenas R$ 84,90. Só R$ 84,90. Para amanhã tem promoção também do Fogão a Lenha Maestro com este frio que chegou, com o inverno que está aí de R$ 990,00 por apenas R$ 850,00. Só R$ 850,00. Agora olha só esta churrasqueira com fogão a lenha, acabamento inox, pintura com aparência de tijolinho de R$ 1.990,00. Amanhã só na Julo Materiais de Construção. Só para quem vier para a loja e falar que viu a promoção aqui no programa. Apenas R$ 1.790,00. Só R$ 1.790,00. Para amanhã tem chuveiro da Lorenzetti, modelo duplo jato quadrado de R$ 269,00 por apenas R$ 229,00. Só R$ 229,00. E para fechar as ofertas de amanhã tem aquecedor da Venti Sol de R$ 79,00 por R$ 64,90. Apenas R$ 64,90. São ofertas válidas para amanhã. Para quem falar que viu aqui no programa, são ofertas imperdíveis da Julo Materiais de Construção aqui na Rua das Cegonhas, esquina com a Rua Guaíra, no bairro Jardim Iririú. Quer economizar? Então vem para a Julo Materiais de Construção, porque aqui tem tudo, desde o Alicerce ao acabamento. Música